Música 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 Vem macho nesse jetón Trombeio os moleque no posto da Europa Música 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 Caralho que eu fiquei surto agora Você é louco, né? O que é mais lindo? O rompo da Porsche ou eu? Cara, não tem nem discussão, né? O rompo da Porsche. O rompo da Porsche. Esse maluco teve o dom. Eu amo o GTI, só tiraria o Pops. Ok. Agora estou sentado no carro. Maravilhoso, velho. A cor que ele pegou, aquela cor rarinha, tipo um cinza, meio gelo. Parece a cor do M2. Pesão, com uma roda meio bronze. Nossa, mas foder. É louco, velho. Puta que mãe! Puta que mãe! Mano, esse GTI está bonito com força, velho. Está grandão. Está grandão. Aaaaaaaaaa! T Tinando. T Tinando-o! Wow! Aaaaah! What is this? T Tinando-o. É o pau, não sei o que é, mas é o que é, mas é o que é que é que é que é. Música de fundo Sai, mano! Música de fundo Sai! Eu tava com a rodinha de ataque, tá bom? Música de fundo Boa, viado! Música de fundo Música de fundo Que honra, eu vou estar aqui. Marcando. Nossa! Não, não, não. Mentira que ele fez isso. Não, não, não. Não, não. A linha! A linha, caralho. A linha. Ah, é ovo, pô. Ah, ovo, ah, ovo. Ele já pôde a arco, por que ele vai pôr frear agora? Música Isso é pra tirar o cochilo da tarde, Jack Marcelo hein Marcelão, Marcelão, Marcelão Música 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 MAPRÊS É o PEDRO É o CERTA Aê MAPRÊS É um falar lindo demais, o outro fala fecal, decide vocês dois Se decide aí, cara Os dois, tá louco? Olha Opa 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 Ó, o ketchup e a mostarda Opa É isso aí mesmo, eu quase errei, eu ia falar maionese Manoese Manoese É Manoese 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 Manoese